Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Aula para Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre justiça bloqueia milhas de clientes. Como é que é? Justiça bloqueia milhas, bens dos clientes devedores. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o tema é bem assim minucioso, mas vamos pegar esses últimos casos que aconteceram, onde o mais recente agora, há seis dias atrás da data que eu estou gravando, Justiça determina a penhora de milhas aéreas para pagar dívida. Então esse foi um dos casos mais recentes agora, onde a justiça determinou a penhora das milhas aéreas da pessoa. 15 de junho de 2022. E aí gente, nesse caso aqui, eu queria bater um pouquinho com vocês nesse assunto. Decisões recentes da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum têm terminado a penhora de milhas aéreas de devedores, na ausência de dinheiro ou bens para quitar condenações judiciais. Juízes vêm aceitando os pedidos dos credores que alegam que esses pontos têm expressão econômica e são comercializados em troca de dinheiro ou produtos. As milhas podem acelerar a tramitação de processos judiciais. Muitos deles não conseguem ser encerrados porque não é localizado patrimônio para quitar a dívida. Na Justiça Estadual, comum por exemplo, a taxa de congestionamento estimada em 2021 é de 70%. Na Justiça do Trabalho, 44%. Segundo dados da Justiça, em números de Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, essa taxa mede quanto por cento dos processos ficaram parados sem solução em relação ao total tramitado em um ano. O juiz tem fundamentado as decisões no artigo 789 do Código do Processo Civil, CPC, o dispositivo prevê que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para cumprir as obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de pontos de milhas está sendo cada vez mais aceita pelo judiciário. Segundo a advogada trabalhista Mayara Palopoli, ela afirma haver casos de as milhas entrarem, inclusive na partilha de processo de divórcio. Eles integram os patrimônios pessoais sendo indiscutíveis, o seu valor econômico, uma vez que podem ser trocados por produtos e serviços ou ainda ser vendidos a terceiros por meio de agências especializadas, diz. Em decisão liminar, o desembargador Mário Zão Belmiro Rosa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o TJDF, determinou a penhora de 62.929 pontos do programa Latam do sócio de uma empresa de criptomoeda, acusado de pirâmide financeira. A medida foi tomada após buscas no sistema judiciário não encontrarem patrimônio para a satisfação da dívida. A solicitação tinha sido negada em primeira instância, porque prevaleceria na corte o entendimento que milhas aéreas são impenhoráveis, por não existir mecanismo seguro e idôneo para sua conversão em dinheiro. Contudo, o credor recorreu e o desembargador apontou que tais pontuações são hoje comercializadas em vários sites através do processo número tal, tal, tal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, também admitiu a penhora de milhas aéreas para quitar uma dívida de mais de 300 mil reais de um sócio de uma empresa ambiental com um banco. No caso, houve diversos tentativos infrutíferos de localização de outros bens. A decisão da 13ª Câmara Civil foi unânime. O relator desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata afirma no voto que pontos e milhagens de programas de fidelidade possuem sim valor monetário e não há impedimento à conversão em valores, já que existem várias empresas especializadas que comercializam milhas aéreas através do número do processo tal, 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 tal. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, não vou me aprofundar aqui ao tema, é bastante longo, mas o que a gente observa aqui, vários outros advogados que pegam uma causa como essa e estão entrando em uma ação bloqueando as milhas. E aí, você viu que na primeira instância o juiz deu negado porque milhas não é penhoráveis e milhas não tem receita para isso. Não é verdade. Milhas aéreas, basta o advogado entender o custo de cada milha e fazer na jogada, então, um pedido de bloqueio. Por exemplo, uma milha custa geralmente 7 centavos, 0,7 centavos o preço cheio. Mil milhas equivale a 70 reais. Então, se você pegar ao preço cheio, esse seria o valor das milhas que o cliente teria, um poder das suas mãos. Como você sabe, você não vai vender a 7 centavos a milha ou 70 reais o mineiro. Você vai conseguir vender uma jogada legal aí, por exemplo, a 24 reais, 25 reais, 26 reais o mineiro. Então, nós estamos falando de 2 centavos e meio, no máximo aí 3 centavos, ou seja, 30 reais o mineiro. E aí, ele multiplica pelo total do poder que o cliente tem de milhas e mostra isso para o juiz. No site de compras, que nós temos vários no país hoje, esses sites compram as milhas. Então, fica muito mais fácil mostrar para o juiz o poder que esse cliente tem de dinheiro em mãos. Um cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, esse seria o valor que ele teria praticamente de valores nessas contas que eu fiz aqui agora. 1 milhão de milhas, teoricamente, teria 70 mil reais ao preço cheio. Uma pessoa com 1 milhão de milhas vendendo a 23 reais para o site de compras, ele teria 23 mil reais, ou seja, 2,3 centavos a milha para esse cliente, no caso, para o site que comprasse essas milhas dele. Então, 23 mil reais para um cliente com 1 milhão de milhas. No caso desse cliente, que bloqueou 63 mil milhas dele, vamos arredondar, vamos fazer a venda a 23 reais, não bloqueou muito, não, bloqueou 1.449. Segundo a nota, ele teria 62 mil reais de um criptomoeda e tal. Ou seja, bloqueou pouco. Ele pegou, no máximo, 1.450 reais do cliente, do que ele tinha 62 mil. Então, ele perdeu, foi muito ainda. Essas milhas não pagam o valor que ele perdeu em criptomoeda. Mas está aí para vocês, sinalizando que agora abre procedentes para outros casos semelhantes a esse. Você que está devendo no mercado dívidas aí, há possibilidade de eles entrarem com uma ação pedindo bloqueio das suas milhas. Pela Latam, pela Azul, pela Smiles, pela TAP, pelos programas parceiros da Livelo, entre outros mais. Então, fica a dica aí, espertos. Referente agora, como abre procedentes, não é o primeiro caso, são vários, vocês podem, que estão devendo aí, ficar atentos que se o advogado souber, ele entra com uma ação e pede bloqueio das suas milhas aéreas. Aí, realmente, você vai perder tudo. Está certo, gente? Então, está aí para vocês mais uma nota referente ao tema, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Dan Souza, um grande abraço. Letícia Pacheco, um grande abraço. Carlos Henrique, um grande abraço. Wesley Rodrigues, um grande abraço. Alex Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.